Olá, tudo bem? Estou aqui novamente, dessa vez para falar sobre os destaques dos nossos resultados do terceiro trimestre de 2020. Mas antes, precisamos registrar um aviso legal. No negócio de celulose, tivemos um forte volume de vendas, 2,5 milhões de toneladas, devido ao bom desempenho dos segmentos de papéis sanitários e embalagens. Conseguimos novamente uma performance excelente no custo caixa de produção, que atingiu R$ 600 por tonelada. Esse tipo de conquista faz parte do foco da Suzano em perseguir todos os dias ganhos de eficiência operacional. No negócio de papel, já vimos nesse trimestre uma recuperação importante da demanda. O volume de vendas de papel e embalagens no período totalizou 290 mil toneladas, um crescimento de 44% em comparação com o trimestre anterior. O volume de vendas da Suzano, somando os negócios de celulose e papel, chegou a 2,8 milhões de toneladas no mesmo trimestre. A receita líquida de vendas atingiu R$ 7,5 bilhões, 7% menor que a do segundo trimestre e 13% maior que o mesmo período do ano passado. Isso se deve ao menor volume sazonal de vendas e menor preço das celulose no mercado internacional, que foram compensados pela desvalorização cambial. A geração de caixa da Suzano, medida pelo EBITDA, atingiu R$ 3,8 bilhões, uma queda de 10% frente ao trimestre anterior e um aumento de 58% com relação ao terceiro trimestre do ano passado. Eu quero ressaltar a resiliência da companhia em atingir novamente nesse trimestre mais um resultado expressivo, considerando a conjuntura adversa global que temos atravessado em 2020. No lado financeiro, contabilizamos um resultado negativo de R$ 4,2 bilhões, principalmente em função do efeito cambial na dívida e nas posições derivativas. O câmbio mais desvalorizado é sempre melhor para a geração de caixa da Suzano, mas gera esse efeito contábil negativo. Por conta disso, registramos um prejuízo líquido no período de R$ 1,2 bilhão. A saúde financeira da Suzano segue muito robusta. Nesse trimestre, mantivemos uma forte liquidez e reduzimos mais uma vez tanto a dívida líquida quanto a alavancagem financeira. Nossa posição de liquidez é de R$ 2,4 bilhões e a dívida líquida caiu para R$ 12,2 bilhões. Nossa dívida continua com vencimentos bem distribuídos ao longo dos próximos 30 anos. Em setembro, fizemos uma operação de gestão do endividamento que foi inovadora. Para melhorar ainda mais o prazo médio da dívida, substituímos parte de nossos bondes emitidos no exterior por um novo tipo de bonde chamado Sustainability-Linked Bonds. Essa foi a primeira emissão desse tipo nas Américas e a segunda no mundo. Esses bonds têm taxa de juros, chamada de cupom, atrelada ao atingimento de alguma meta relacionada à sustentabilidade. No nosso caso, emitimos um bonde de 10 anos no montante de US$ 750 milhões. Foi mais uma clara mensagem do compromisso da Suzano com a mitigação da crise climática global e em convergência a uma das metas de longo prazo que divulgamos em fevereiro desse ano. Estamos, portanto, começando a monetizar o enorme valor da Suzano em sustentabilidade, até então intangível. Ficamos felizes e motivados em gerar uma influência positiva para o mercado de capitais. Afinal, como sempre dizemos, só é bom para nós se for bom para o mundo. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser entender em mais detalhes o nosso negócio, os resultados trimestrais ou ainda o Sustainability Linked Bonds, visite o website de relações com investidores da Suzano. Obrigado pela sua atenção e até o trimestre que vem.